Mike, não vai dar tempo de subir não, temos que dar um tempinho e esperar um pouquinho. Converse com ele para ver se ele espera um pouquinho. Tem que terminar essa? Isso, a história continua, tem as brancas para sair, Galego mata só uma. Eles acabaram começando, vou começar com eles aqui para ver se eles dão um tempinho para a gente poder subir o jogo. Tem muita! Cheguei no Galego! 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 Ajuda em nós, ajuda em nós! Cheguei! Cheguei! Não dá para passar você abaixando. Vou por trás, olha, aberto aqui. O Marcos Cora continua e o Galego mata só uma. E o Marcos Cora é branco ainda. Tem que estarARS. E o Marcos Cora é branco ainda. E o Marcos Cora é branco ainda. Tem muita coisa aqui na área. E o Marcos Cora é branco ainda. E o Marcos Cora é branco. E o Marcos Cora é branco. E termina a barco mesmo com oIncente para fazer um gol. E o Marcos Cora boa. E a gente tem que parar de passar na rua. Corre lá e faz a aposta de vocês, quem você estiver confiante, aposta. Corre lá e faz a aposta de vocês. 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 Vamos segurar! Ele manda a mão dos outros, ele manda o seu tipo de recebimento. Ele manda a mão de tripé. Tira a mão de tripé não. Com uma mão tem de garrafo de pé. Tem no tia. Aí é? Olha assim, olha. É, o Michael tranca a primeira e consegue fazer a sua primeira vitória. Foi matando o Galen, acabou não conseguindo matar a bola, abriu tudo, deixa o Mike dar conta de trancar mais essa. É que quando a gente vê a bola aberta e vê o Mike tacando, a gente já pensa que ele vai trancar, né? Ele não quer o homem, é o rei do bolinho. Acabou não conseguindo segurar o bolão, não conseguiu preparar a última bola. Sem o Mike, sem o Mike de Teixeira. Sobrou a bola do Galen, o Mike vai matando. Acabou não conseguindo matar a bola, vamos ver como é que vai parar a bola 10. Parou aberta no meio, mandou uma bola fácil, jogo segue em aberto. Pessoal, vamos aproveitar as oportunidades que vocês tenham nos intervalos e deixar o like. Foi matando essa bola no meio. E bola que o Galen matou em cima do Michael. Que coragem, enrolando essa bola aí. 4x1 para a Liga. Pessoal, nos intervalos da partida, como esse agora, a gente vai lá e deixa o like, compartilha a live, se inscreve no canal. Ajuda muito, pessoal. Para a galera poder acompanhar. Tem muita gente que quer acompanhar esse jogo e não está sabendo. Então ajuda aí, deixa o like, compartilha para a galera ficar por dentro. Vamos lá, vocês vão gravar o jogo. Vamos lá, gente. Sim, vamos lá. O patrado de Mac, tá apostando? Verdade. Solta bem. They're in there! �로am! Oi, caroa! Tudo só, eletha does school. Se inscreva. Mas não você não táationira, não você não vai arrested deyname dele. São Paulo... Com licença, senhoras e senhores. A galera se irritou várias vezes com a torcida, que a galera tá indo pra cima e tá deixando de jogar. Ô, meu parceiro! É, meu parceiro! É, meu parceiro! Vai pro seu ladinho, onde você tá? Vai junto com nós! Você tá tão bom, ó lá, aquele cantinho. É complicado, a galera não respeita, não. O Galego vai tentar matar mais uma. Foi pra cima, Galego. Não caiu e ainda defendeu. Meu Deus do céu! Foi pra cima da bola, pessoal, quase colado. Conseguiu dizer que tava a bola. Dificil, mano. Foi de corte na Ais. Não conseguiu matar, pau sobrou. Vai levar só pra passar a mão do dinheiro. 5x1, Galego. É, vai ter que ligar agora, porque o jogo tá 5x1. Valeu, 50, valeu, 50. Vai segurar o dinheiro, segurar o dinheiro. E ele vai dar a mão dos outros pra receber. Mais uma boa saída do Mike, a bola sobrada, tudo aberto. Oi, oi! Toma, parceiro! Conseguiu matar bem, trouxe o bolão quando queria. Uma série só, viu, Denny? Se não tiver revanche, né? É, a oportunidade apareceu, mas tem o campo. Valeu, vai, valeu. Vai, toda hora, vai, toda hora. Vai, toda hora, vai. Só valeu, só valeu. Valeu. Boa noite, Dona Cida. Galera, vai pra frente, atrapalha, bota a sombra na mesa. Não pode errar, Cida. É, mais uma trancada do Mike. Paguei, paguei. Chega terceiro, vitória o Mike, pessoal. Valeu, valeu. Um oi pra nós, Cida, Red Jandinha. Tá dado oi, tamo junto, Dona Cida. 5x3. Vamos aproveitar os elevados e deixar o like, pessoal. Vamos deixar o like, vamos deixar o like. Mais uma boa saída do Mike, só a 2, parou colada. Ficou na posição de mexer na 2. Tá leio. Linda mexida, deu uma beliscadinha, preparou no canto. Se trancar mais essa, encosta com a cara. Acabou não pegando firme, errou a bola. A bola sobrou colada. Salve, Marcelo, tamo junto. Um abraço pra Aquecedores de Jardim, São Paulo. Salve, Gilmar e Lia Sampaio. Um abraço pra galera dos Aquecedores de Jardim, lá de São Paulo. Tamo junto. Vale lembrar que o canal tá sem nenhum patrocínio no momento. Se a galera tá bem interessada em fazer uma parceria aí, tamo aberto pra negociações, viu? Dessa forma, pessoal, o Mike errou a bola, a bola sobrou no pesado do canto. Jardim chega a sua sexta vitória, pra quem faz oito. Amor de Deus, tá tão grande aqui em cima da gente, pessoal. Que é um chute do lado, um chute do outro. Um empurra do lado, um empurra do outro. Um pedro do lado, um pedro do outro. Meu Deus do céu. E a gente tá aqui na batata, tentando transmitir o jogo pra vocês. Partida grande, não é um jogo fácil, não. E o bar, minha bateria aqui, puxaram o celular e eu... Mas nós seguimos forte. Valeu, meu parceiro. Siga o Magrela, tamo junto. Inscreve no canal, siga o Magrela, galera aí. Tá bom, hein, tá bom, hein, tá bom. Cada um, hein, tá bom. Tá bom, hein, tá bom. Marais, cada um pouquinho, cada um pouquinho. Vai na boca, vai na boca, vai na boca. Foi mal, a defesa do Magrela sobrou aberto. Jogo do capital, tamo junto. O Mike foi matando o meio, não caiu, o Galeiro foi só defender para cima do Mike. O Mike foi matando o Galeiro, o Galeiro foi matando o Galeiro. O Mike foi matando o Galeiro, o Galeiro foi matando o Galeiro. O Galeiro foi matando o Galeiro, o Galeiro foi matando o Galeiro. O Galeiro foi defensivo do Mike. É o Endodie agora. O Mike vai me matando. Ele passa! Ele é micudo! Ele é micudo! O Galeiro foi matando o Galeiro foi matando o Galeiro. O Galeiro foi matando o Galeiro foi matando o Galeiro. O Galeiro foi matando o Galeiro. O Galeiro foi matando o Galeiro foi matando o Galeiro. O Galeiro foi matando o Galeiro. E bela defesa do Galeiro também. Estão firmes demais. Olha só que defesa que aplicou o Maicon. Linda troca de defesa, pessoal. A do Galeiro com a sobra aberta. Mas o bolão colou. Não é uma bola fácil. É o tanto que ele prefere ir defendendo. A SOS morreu bem o que a gente queria. O organizador tentou, mas não conseguiu. Imagina nós. Pegou só a fininha que precisava, pessoal. Olha o Garmonte, esse galeiro também. Um salve para a galera de Pôr Seguro. Isso aí, tamo junto, galera. Que bela defesa. Que troca de defesa. Espetacular. Essa sobrou, pessoal. Essa sobrou. O Maicon não espessou. Chega a sua quarta vitória. Isso aí, galera. Tá aí a sul, tamo junto. Um abraço para a galera que tá na live, que tá presente. Para os inscritos do canal. Um abraço para todos. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, galera. Quem ainda não deixou o like, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Amigo Laércio, coloca na resolução 720 para melhorar. Resolução 720. Valeu, parceiro. Só lembrando que o número do PIS está na tela aí, viu? Para quem quiser fazer aquela colaboração. É para gerar. Foi matando a bola, mas acabou não pegando bem. Não matou a bola. Segue a perda da partida. Valeu, Jonas da Trindade. Tamo junto. Galera de Boa Nova. É isso aí, meu parceiro Letinho. Vou fazer agora, viu? Manda a data aí, Letinho. Para eu não falar errado. Galera, começo do ano, 2022, teremos um grande torneio em Boa Nova, Bahia. Aqui na Bahia, Boa Nova. Presente dos melhores do Brasil. Tinha um... Está na live aí, vai confirmar a data para nós. É em janeiro. O Manoel do Cipó, se não quarte. Toda a sua comitiva estará por lá, rasgando os jogos e rasgando as transmissões. Galera, vamos ver a mataria do Mike primeiro. Que mataria que nada, só a defesa do Mike. 7, 8, 9 de janeiro, pessoal. Super torneio de sinuca em Boa Nova. Deixou lá, muito próximo à boca, uma bolão aqui embaixo. Só para vocês entenderem, pessoal, não é uma bola fácil. Não é porque o Mike errou. É porque, pessoal, a mesa é dura. A bola estava muito próximo à boca, é verdade. Mas estava aqui, na caçapa do canto, muito distante e praticamente reta. É uma hora difícil de bola. Vocês saem, meu parceirinho. Ajude nós, ajude nós. Obrigado, irmão. Falou para a Canarana, Macarani, 5 mil prêmios. É torneio rasgado o resto do ano aí, pessoal. Macarani 2021, esse mês ainda, viu? É agora em novembro. Só no repique. Só no repique. Está toda hora na frente. Ajuda nós, ajuda nós. Fátima! 11 e 2 de dezembro. Provavelmente não, viu, Giovanni? Já tem um compromisso nessa data. Difícil Maicon bate mais um, encosta de vez no pra cá, pessoal A galera não deixa nós trabalhar Se o devolver não tivesse atrás da cota, tudo organizadinho, bonitinho A gente podia fazer um treino, começa o mesmo, vamos que vamos É o jeito que dá, é assim que vai Esse cara aqui é o tempo de posicionar Valeu, valeu, valeu Tem que fazer o que nem aquele cara na mesa do hospício O cara tá sentado na cadeira pra provar de ouvir Cadê o palco, encosta aí Cadê o palco, encosta aí Vai matar o jogo, fazer 6x6 Deixa comigo que eu vou usar aí, você não tá usando Marceirinho, ajude nós aí, por favor Virou bagunça Granada, quem bateu? Jogo e batalho, pessoal Diretamente da praia grande É o jeito, coroa, coroa Bota a mão dele aí Bota a mão desse rapaz aqui Coroa Vem pra dar da corda, coroa, também, o senhor Granada, pra dar da corda aí, por favor Pra dar espaço pro menino Ô Granada, puxa aí, esse menino aí Puxa mais nada da corda aí, coroa Não, você tá de boa Tá de boa, tá de boa Tá cegado Como é que tá um aí? Cabeça branca tá em cima da mesa mesmo Tá um jogo 6x6, mas foi pra cima dessa bola do infecídio Foi buscar de novo, tá 5x1, mas que empatou 6x6 É, crescer pra cima do galego, Marco Ô meu parceiro, ajude nós Não matou a bola, vamos ver a mataria do Marco agora Quem mataria que nada O homem tá inteligente, tá jogando Só no cozidinho Só defesa pra cima do galego Quer pegar, roubadinho É, ué É, ué É, ué É, ué Não, ué É com vocês Mentira, pra eu quebrar, mano É, só defesa com o Marco É, ué Isso aí, Granada, organiza aí, mano É, ee, macho Isso aí, o Granada É, aí, Granada É, e aí, tá um salão Aqui, tá um lado A coca é quando ela se explode Pra dar explodir, mano É nada que vai virar Porque você não está aí Você talvez não esteja vendo Mas tem uma corda, não uma fita não Tem uma corda de galera aí O pessoal agora que são elas O jogo está eletrizando 6x6, já teve 5x1 para o Galego Galeguinho, Galeguinho Galego Sempre de ladinho, Galeguinho Ajuda nós Maikinho também Ei, Maikinho, retardo Será que Michael Rice Não sei se ele vai nessa bola Será que ele vai roxar essa bola Tentou roxar a bola Mas a bola parou pendurada E Galego pifa na série A mesa é dura Não é mesa mole não E olha que ele já tentou algumas Nessa brincadeirinha Galego pifou na série Puxa um aí Puxa um aí, puxa aí Ô Galego É, tá nóis Galego Rapaz, quer que é isso? A galera não está deixando nós Nós trabalhar não, galera Nós estamos aqui Puxa um lado Puxa um lado Puxa um outro Empurra um aqui Pede licença ali Meu Deus do céu Tá complicado Tá complicado Mas estamos tentando Vou levar o jogo pra vocês Rapaz, foi beliscando Por nada Não abriu a bola Lembrando que mais que não pode errar Não, meu parceiro de Atinho Tá certo, viu? É certo, tá certo mesmo, Galego Ou Atinho Rapaz, os dois estão firmes na defesa Não, tá perdoado Tentou ajudar Só agradece Os dois estão pegando A defesa Mais uma bela defesa Puxa pra corda, Galeguinho Puxa pra fora da corda Venha pra fora da corda Ô Galeguinho Ô meu filho Ô meu parceirinho Vamos lá de cá Pro pacorna Bom Jesus da Lapa Vamos fazer um evento aqui também Tamo junto Toma Vai que eu toco Sou o Baiano, meu parceiro Tamo junto Ô Romual O que é isso? O Mike Teixeira de Freita Jogo empatado, pessoal Já viu o Baiano correr da Rai Corre pra cima Vamos que vamos Bom jogo da Lapa É o que liga Jogo empatado, pessoal Sete a sete Quem bater essa leva É quatro mil ou seis mil o jogo? Leva quatro mil Peraí que eu botei seis Deixa eu corrigir aqui Corrigido que eu tinha botado seis mil Mas na verdade é quatro É pessoal Mas foi pra cima Tinha aqui mesmo Eba parceiro Galenho 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 não desperdiça, hein? Ele veio pro outro acerto Um jogo muito cansado Vamos dar início ao revancho Vamos dar início ao revancho Três mil de cada lado Três mil de cada lado Três mil Soltou na loja a tarde Vou enviar e chega na segunda tarde Três mil de cada? Três de cada Três de cada, então aumentou pra seis Agora é seis mil mesmo Eu da última vez falava que foi quatro Pra mim foi seis na U também Eu acho que foi seis mil na U também Eu perguntei e falava que foi seis Aí você falava quatro Que eu mudei Mas na dúvida Galenho, meu parceiro Tô ligado, tô ligado Bora pro jogo, pessoal É revancho Bora a atenção total ao jogo É, bem lembrado, bem lembrado A revancho também tá disponível na Bet O jogo já subiu Quem quiser fazer seus aportes Vai lá na Bet Sinuco Cheguei de novo É, dessa vez foi mais que saí na frente Não perca seu tempo Venha-se alimentar Quer comprar um contato Procure Jairo O reino estático Quer comprar trato com a coriza mulher Procure cúmulo sem medo Quer comprar trato com a vida mulher Procure junto ao gladiador O reino estático Quer fazer o reino para a segunda Mesa de Sinuco Procure Pedro Rocha Abacaxi Sinuco é Sinuco Só lembrando que as expressões Foi mexer no 13 Pessoal Eu continuo de abrir Vai ter que praticar a defesa Não foi das melhores Acabou pegando mal a defesa do Maicon Tentou só ralar pala Dessa vez o Galego Além de errar Sobrou a bola Para o Mike fazer 2x0 Vai com o nosso pé disso Vai 2x0 para cima do Galego Sai na frente do Mike Ô Galego Galego Fica do ladinho Escuta, escuta Fica do ladinho dele Que é só vocês dois que apostam Vai para lá para o lado dele Soltou o braço Mike Soltou o braço Conseguiu preparar a bola 12 ali A bola 11 Está colada na tabela Salve, manda um alô Para minha esposa Silvana Fala que todo março Eu vou chegar de madrugada É Bruno Complicar a sua vida aí Quer um conselho? Coloque borracha Não se cabe de vassoura Meu parceiro Meu Deus do céu O que é que é isso O Mike do Teixeira de Freita O Mike é o mundo 3x0 Se nunca é o rato Petrônio Estamos ao vivo Petrônio Estamos juntos Só vamos aproveitar a oportunidade Estão assistindo o grande jogo aí Deixa o like Ajuda nós Vai matando o 8 Mike Errou a bola 8 É, mas deixou Deixou a bola 9 de reta Puxou a bola 9 enfiada ali É só matar um aí Galego vence a primeira E não caiu a bola 9 do Galego não Pessoal Embuchou a bola 9 Que malícia do Mike Só foi triscando ali Daniel Ainda preparou a bola 8 Ei Galego Foi matando a bola 8 Soltando o bolão 3x0 Você quer que você não pare o jogo agora? Agora é o segundo Não é o Marinho Você quer que você não pare o jogo agora? Você quer que você não pare o jogo agora? Ei Boa 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 800 pessoas na live Pessoal Vamos acabar aqui Vamos resolver Vamos Vamos Peraí 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 Um abraço Peraí 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 Tamo junto Rogério Emerson Emerson Amaro Emerson Amaro Um abraço Pra vocês aí Só o defesa do Galeiro Valeu Luiz Boinha Tamo junto Tá ligadinho na live aí, né, meu parceiro? Um abraço pra você. Que tacada do Marco. Olha o nosso onde ele deixou o bolão, pessoal. O que de Petrolina? É, jogou aqui embaixo. Não saiu. O Daniel levou a quarta vitória seguida do Mike. 4x0 na cabeça do Galego. Primeira série, Galego venceu o Mike. Nós estamos na segunda série. Essa é a Eric, que faz oito. Seis mil que faz oito. Dessa vez caiu um do Mike. Galego matou um. É, pegou mal agora. Mas ficou o telefone. Tem que acertar o telefone. Quem faz oito, viu, pessoal? Ficou o telefone, Galego não desperdiçou. Chega a sua primeira vitória, Galego. O que é o meu parceiro? Pessoal, vai para a gente. Pessoal, vai para a gente. Eu gostaria de agradecer os meus parceiros. Que estarão a primeira vitória, galera. Obrigado. Júlio do Sinuco em Rural, estamos juntos, um abraço. Júlio do Sinuco em Rural, estamos juntos. Obrigado. 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 Belíssima bola do Mike, arrastando o bolão, preparando a próxima Bela tacada do Mike, poderia fazer 5x1 Ele não desperdiçou, faz 5x1 pra cima do Galego Aqui tá 5x1 pra mim 5x1 É, pessoal, conseguimos chegar aos primeiros mil likes Foi no re-peak, pessoal Isso é destemido mesmo Ela colada e tentou de re-peak na cara Não deu conta É, Willis, safadão da magoa, tamo junto Valeu, safadão É tudo pra fazer 6x2 pra cima do Galego Vence mais uma Faz 6x2 pra cima do Galego Valeu, Hernani, tamo junto, hein Hernani, falaz e 4F 4F, mas esse aí, meu parceiro É, jogou pra cozinhar Jogou pra cozinhar Se cai, pessoal Francava a parada Boa noite, é feita a parceria pra divulgar o da empresa Parceiro Washington Nascimento É só me chamar no zap Valeu, Hernani, tamo junto, meu garoto Super abraço pra você aí Ao invés do exposto, é só chegar pra cá e me chamar e que nós converse O que é que é isso, Maicon? Que bola com o Maicon E aí, Galego encostou no placar, hein Bateu três seguidos, Galego encostou no placar Tá 6x1 pra que seja a sua quarta vitória Valeu, Danilo Bispo É, sobrou um telefone, já matou o telefone Já matou o 14 Pede pra galera dar espaço ali pra tirar sombra de cima Uma belíssima Trancada do Maicon Pifou na série 7x4 pra Maicon deixar de frente Se vencer mais uma Vence a série Só o 13 para o Rui, pessoal Bola 2 tá caindo Bola 8 tá caindo Vamos ver se por esse ar ele mexe na bola 13 Passou por trás Não tocou na bola Mas tem que brigar na defesa E defesa que foi essa do Maicon, colou o bolão Deu um estic no Galego, mas o Galego pegou bem demais Bela defesa do Galego Mais uma bela defesa do Maicon Bola parou aberta, mas tá esticada O Galego foi matando a bola Não pegou bem Sobrou a bola pro Maicon Pode acabar agora Não Foi não, pessoal Tentou colar a bola lá embaixo Bola parou aberto O balão parou colado aqui embaixo Valeu, safadão Suba na braça Foi matando o Galego, pessoal Conseguiu matar a belíssima bola Chega a sua quinta vitória o Galego Homem 4, Tomás As informações do jogo tá na tela aí Seu lado direito aí, viu Galego, mate só uma Maicon estoura, continua E tem as brancas Boa noite, Aero Newton É, estoura do Maicon Bola 11 parou colado ali Foi mexendo, pessoal Obrigado, safadão Que bom Foi mexendo Não conseguiu E pegou no ar Do 11, não abriu Meu Deus do céu Que bola que foi essa Uma belíssima bola Descolou na 11 Vai brigar novamente com o Galego Na defesa Valeu, meu parceiro Claudio Tomás Um abraço Obrigado Bom, nada não chegou o Galego Essa do Galego sobrou, hein Pode acabar agora Bora ver se ele tá comendo De matar a bola Não desperdiça Vem se acerta Oito a cinco Já vamos zerar o placar aqui Esperar Esperar, pessoal Pela ser desempate, hein Jogo empatado Jogo empatado Vamos de lá Que na Hilton Cui a Miranda Esse é o nosso amigo Pelo divulgando Seus acompanhadores Levanta as expressões Com as governas Uma vida a 30 reais Uma vida a 50 reais Pode olhar pra casa 1.500 reais Lembrando que hoje tem show ao vivo Com o Fabiano Todos os nossos amigos Todos ficaram fãs Não Pode acabar agora Mas vai ter Só que o Caracais Isso vai contar Usar别as Na Hilton Este é o nosso amigo A Hilton Galego Conheira, galera Eu queria agradecer Pra vocês Que estão nas suas cidades Querem estar As cidades de Jesus Com os seus filhos Que vem aqui Próximo em É ele quem está esperando, vamos saber agora. O Brasil é ele, é o Maraléxia, é o melhor mesmo de começar a agradecer. Galera, é meu amor especial, é ele. A Ceará é o Maraléxia, é o Maraléxia. Sem pensar que essa velha teria acontecido. Queria dar um abraço ao meu parceiro de Galera e Maraléxia, que não me dê o senhor, 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 que não me dê o senhor. A situação é a seguinte, o Galego não quer jogar sete de empate, só quer jogar o jogo para matar duas. Correu desse partido, que é um partido de matar duas. Os caras estão tentando armar ali, mas o Galego está meio seguro. o Galego está meio seguro, que não me dê o senhor, que não me dê o senhor, que não me dê o senhor. Eu vou jogar sete de empate, vai ganhar especial ali, não é rápido, vai-se bater nosso esporte. Nesse lado ela, que está tudo bem com o senhor, vai ganhar com agachas. Vão ganhar essa especial ali, quando a 우리가 faz, esse é o Chicago. sem vocês perceberem que não teria acontecido muito obrigado mesmo é esse Zé Galeno chama Zé Zé é a minha parceira forte aqui de Berguiça está aqui quando Deus está com isso e não vai lá, ok a Zé Galeno de Berguiça fazendo as melhores informações lá na região de Berguiça na Palavra de Velocidade para eu ter 100 de dinheiro olha o senhor que passa a luta parabéns meu amigo Tão a mulher está chegando aqui o estado mais perto da mulher e do coração que vai chegar a gente convidado de Zé Galeno vamos mostrar para o Brasil que você tem moral e não posso ir no meu seu inglês para ele não te pegar e amanhece de nós que vai para o preto de Jogo o jogo teve muito né e vai para o preto de Jogo que você é uma pessoa viu ano que vem tem novo obrigado pessoal Galeno foi eu do partido tem que tomar outro jogo aqui mas não sai ainda não enquanto o Mike tiver na mesa aqui ele vai aguardar ver o que é que dá vai que sai outro jogo vamos aguardar um pouquinho viu tem líderes muitos maiores organizadores da Bahia da equipe do Mascarinha também está aqui está aqui também o estado mais forte da Bahia é onde que é fome sempre é onde que é o fome sempre é onde que vai ser mais de Jogo primeiro e o tempo da Bahia que é onde que vem todos os eventos e é onde que é sempre jogo Obrigado mais uma vez Todo mundo que vai destruir as casas Prestigiar nesse município E até a última vez Temos aqui no salário Todo mundo em toda a família Jogo estourado, o Magro está aguardando o taco Então a gente vai fechar a live, pessoal E assim que votar com o jogo Bom, a gente retorna para o live Para vocês, valeu? Até distante Agradecer a cada um de vocês Que ficou com a gente na live aí, viu? Só agradeço, tamo junto, galera Obrigado pelo que ficou com a gente até agora Pelo que deixou like Obrigado a todos